Você sabia que um dos maiores projetos de infraestrutura da América Latina está acontecendo bem aqui no Brasil? São Paulo está construindo algo tão gigantesco, tão futurista e complexo, que vem deixando engenheiros do mundo inteiro simplesmente chocados. Uma obra que promete revolucionar a maior cidade do país, resolver problemas históricos de mobilidade e transformar completamente a economia da região. Mas afinal, que obra é essa? Por que ela está sendo considerada uma das mais desafiadoras da história moderna? Se prepare, porque no vídeo de hoje, você vai descobrir todos os segredos desse projeto bilionário, desde os desafios, até as soluções de engenharia que estão mudando o Brasil. Se você acha que já viu de tudo quando o assunto é megaconstruções no Brasil, prepare-se para se surpreender. A capital paulista, considerada a maior metrópole do hemisfério sul, está vivendo uma transformação sem precedentes. Um projeto bilionário, que promete não só mudar a mobilidade, mas também reescrever a história da cidade. São Paulo é o verdadeiro motor econômico do Brasil. Sozinha, ela movimenta mais dinheiro do que muitos países inteiros. E não é à toa que os investimentos em infraestrutura por aqui costumam ser grandiosos, ambiciosos e extremamente desafiadores. Mas apesar de ser uma cidade referência em inovação e desenvolvimento, São Paulo enfrenta um velho problema que parece não ter fim, o caos no trânsito. Todos os dias, milhões de pessoas perdem horas e mais horas presas em congestionamentos intermináveis. Um problema que afeta diretamente a economia, a qualidade de vida e, claro, a saúde mental de quem vive aqui. Foi justamente por conta dessa situação crítica que nasceu um dos projetos mais audaciosos da engenharia brasileira. Uma obra que não está apenas aumentando a rede metroviária, está literalmente reconfigurando o mapa da cidade. Só pra você ter uma ideia da grandiosidade, esse projeto exige toneladas de aço, centenas de milhares de metros cúbicos de concreto, máquinas que parecem saídas de filmes de ficção científica e uma quantidade absurda de profissionais altamente qualificados, trabalhando dia e noite, sem parar. E não para por aí, além de solucionar gargalos históricos do transporte, essa construção bilionária também vai valorizar bairros inteiros, atrair investimentos, gerar empregos e melhorar a vida de milhões de pessoas. Mas, afinal, que projeto é esse? Como ele surgiu? E por que ele está sendo considerado uma das maiores obras de infraestrutura da América Latina? Se você ficou curioso, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto, ativa o sininho, porque hoje nós vamos te mostrar, nos mínimos detalhes, como São Paulo está prestes a entrar para a história mundial da engenharia. Sem mais enolação, bora entender como tudo isso começou. Pra entender o tamanho desse desafio, primeiro é preciso voltar no tempo. São Paulo não nasceu grande. No começo do século XX, era apenas uma cidade promissora, impulsionada principalmente pelo ciclo do café e pela industrialização que estava chegando com força total. Mas, diferente de cidades que foram planejadas, São Paulo cresceu de forma desordenada, seguindo interesses econômicos e não necessariamente o bem-estar coletivo. Resultado? Um desenvolvimento urbano caótico, com bairros surgindo sem muito critério e sem infraestrutura adequada. Durante décadas, o transporte sobre trilhos foi praticamente ignorado, enquanto cidades como Tóquio, Paris e Londres investiam pesado em metros e trens urbanos. São Paulo apostava no transporte rodoviário, ônibus, carros e caminhões dominavam as ruas. O problema é que a cidade cresceu, e cresceu muito. Hoje, São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes só na capital, sem contar a região metropolitana, que ultrapassa 21 milhões de pessoas. E o sistema viário simplesmente não deu conta. Os congestionamentos passaram a ser parte da rotina. Quem mora em bairros afastados chega a perder, todos os dias, até 4 horas só no deslocamento de casa pro trabalho e vice-versa. Isso significa que, no final de um mês, são aproximadamente 80 horas desperdiçadas só no trânsito. Mas como a cidade chegou nesse ponto? A resposta está na negligência histórica com o transporte público de qualidade, especialmente o transporte sobre trilhos. A rede ferroviária que existia era focada basicamente no transporte de cargas, especialmente durante o auge do café. Quando o setor industrial cresceu, o trem de passageiros foi sendo deixado de lado, até praticamente desaparecer em várias regiões. O metrô de São Paulo só começou a ser construído na década de 1960, muito depois de várias capitais mundiais já estarem operando redes robustas. E mesmo assim, seu crescimento sempre foi lento, travado por burocracias, falta de investimento e projetos mal planejados. Pra você ter uma ideia, hoje, São Paulo possui pouco mais de 100 quilômetros de linhas de metrô, enquanto cidades como Londres e Nova York já ultrapassam os 400 quilômetros há décadas. A consequência? Superlotação nos trens, ônibus abarrotados, trânsito colapsado e uma população cansada, estressada e cada vez mais insatisfeita. Foi então que governos, empresários e engenheiros começaram a perceber, se algo grandioso não fosse feito, a cidade literalmente pararia em poucos anos. E é aí que entra o projeto bilionário que está transformando São Paulo. Se tudo correr dentro do cronograma atualizado, a previsão de entrega é para o final de 2026. Mas atenção, esse prazo já foi adiado algumas vezes. Quem vive em São Paulo sabe muito bem que obras assim costumam enfrentar imprevistos. E não é só questão de engenharia, estamos falando de burocracia, liberação de verbas, licenças ambientais e até negociações políticas. Cada etapa dessas pode acelerar ou travar tudo. Por outro lado, há uma boa notícia, atualmente. A obra está no ritmo mais acelerado desde que começou. Isso graças à entrada de um novo grupo privado, que injetou bilhões no projeto e trouxe mais tecnologia e experiência internacional na gestão de grandes obras. Mas, como essa linha vai mudar a vida de quem mora em São Paulo? Vamos começar pelo mais óbvio, tempo. Imagina cortar um trajeto que hoje leva até duas horas de ônibus, para 23 minutos no metrô. Isso significa mais tempo em casa, mais qualidade de vida, menos estresse e até economia de dinheiro. Outro ponto é o impacto no trânsito. A expectativa é que a linha 6 retire das ruas mais de 1, 500 ônibus por dia e diminua drasticamente o fluxo de carros em corredores congestionados como as avenidas Marginal Tietê, Pacaembu, Doutor, Arnaldo e até parte da Paulista. E não é só isso. Menos veículos circulando significa também menos poluição, menos emissão de coa e melhor qualidade do ar. São benefícios que vão além da mobilidade. É qualidade de vida para todo mundo, com menos tempo perdido no trânsito. Mais gente poderá estudar, trabalhar e até empreender em regiões antes distantes e de difícil acesso. E no fim das contas, fica claro que não é só um metrô. É um projeto que redesenha a cidade, conecta pessoas, aproxima oportunidades e aponta para um futuro onde o transporte público é a espinha dorsal de uma cidade mais justa, moderna e eficiente. E aí, depois de tudo isso, você ainda acha que obra de metrô é só um buraco no chão? A linha 6 laranja não é só mais uma linha de metrô. Ela é uma revolução silenciosa, que vai transformar completamente a mobilidade, a economia e até a vida de milhões de pessoas que circulam diariamente por São Paulo. Mas é claro, nem tudo são flores. Problemas, atrasos, impactos nas comunidades e desafios técnicos continuam surgindo. E a pergunta que fica é, será que vale mesmo a pena enfrentar tudo isso para construir uma linha de metrô? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que obras assim deveriam ser prioridade nas grandes cidades? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente traz os bastidores das maiores obras, curiosidades incríveis e tudo que rola por trás das construções que mudam a sua cidade, e talvez você nem perceba. Aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo, se prepara. No próximo vídeo, vamos mostrar uma obra ainda mais insana. Uma construção tão grande que pode ser vista do espaço, e que muita gente nem imagina que existe no Brasil. Então já se inscreve para não perder. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!